Oi, tudo bem com você? Domingão, chegou e nós estamos aqui no Sabor de Vida, nessa hora de almoço. E é claro que a gente sempre convida você pra ficar conosco, né, Leozito? É o melhor programa de culinária da televisão brasileira aos domingos. Sem dúvida. Talvez seja o único. É, então, é isso que eu tô... Bom, mas... É o melhor. É o melhor, é o melhor. Não tenha dúvidas disso. É o melhor e você, claro, vai ficar aqui conosco e aprender coisas maravilhosas hoje também, não é mesmo? É isso aí, vamos deixar o seu domingo mais temperado, mais apimentado, mais adocicado, por que não? Eu vou fazer, Bianca, três preparações maravilhosas. Um bolinho de arroz. Ai, eu gosto tanto de bolinho de arroz. É tão gostoso, é tão família. É muito família. E mais do que aproveitar, né, o alimento, é também... Se você tá com vontade de fazer bolinho de arroz, faz aí o arroz e faz o bolinho que vai valer a pena. É, não precisa aproveitar, não. Faça o arroz pra isso, tá? É uma delícia crocante, né, porque eu vim panem com uma farinha panca. Ai, que delícia. E junto desse bolinho de arroz, eu vou colocar um pouquinho de acelga. Olha, esse eu nunca vi. Não, escarola. É, acelga ou escarola? E um pouquinho de bacon também, vou deixar ele muito mais gostoso, com parmesão. E de prato principal, você tá preparada? Ah, tá, tá. Você tá preparada? Não sei, fala pra mim, quem sabe eu conto se eu tô preparado ou não. Posso falar? Pode. Costelinha de porco com barbecue de goiaba. De goiaba? Cara, é impressionante, delicioso. Tem a doçura da goiaba, porque o barbecue é um molho agridoce, né? Sim, sim. Tem a acidez do vinagre de maçã. Bianca, tem o defumado da páprica defumada. Ai, que delícia. Cara, é delicioso. E outra, né? Essa costelinha desmancha na boca. Ai, sim, é bom. É maravilhoso. Ó, um bom prato aí pro final do ano, tá? Ah, boa ideia. Exatamente. A gente já tá jogando vários pratos de final de ano aí, ó. Enfim, vocês vão adorar. Aí, passou o Natal, passou o Réveillon, senta o aço no bolinho de arroz. Boa, boa, boa. Agora, de sobremesa. Eu tô muito chique, sabia? Tá chiquérrimo hoje. Esse é pro Réveillon. Ah, tá. Bolo de framboesa. Ou pode ser também de frutas vermelhas, se você quiser. Ou pode ser de morango. E ainda joguei uma ganache branca por cima. Nossa, olha que lindo que ele tá, Leuzito. Tem cara de Réveillon, isso aí? Tem cara de Réveillon, isso realmente, hein? Ó, você não vai perder, né? Você vai ficar aqui conosco. Aliás, você pode também participar do nosso programa, sabia? Pois é, aproveita e entra aí no Instagram. Instagram. Olha, deixa até... Instagram. Instagram. E você vai aí também seguir a gente, arroba programa Sabor de Vida. Lá você vai ter as receitas, tudo explicadinho pra você, tá bom? Você vai ter também lá os seus comentários, tem alguma ideia, alguma coisa que você gostaria de fazer aí, de ver o Léo fazendo? Então aproveita e manda aqui pra gente. Ah, e tem nosso Facebook também, tá bom? Pode mandar por lá, ou se você preferir, mande a sua cartinha, o endereço tá aí embaixo. Manda lá o que você quer que a gente faz, que a gente vai fazer. Combinado, combinado. Fechou? Vamos trabalhar? Agora, bora lá, Leuzito. Estamos conversando demais. Estamos papiando muito aqui. Vamos trabalhar, trabalhar. Leuzito, você falou do bolinho de arroz aí. É óbvio, inclusive no começo do programa, né? Falamos ali sobre o reaproveitamento dos alimentos, ou o aproveitamento integral dos alimentos, né? Agora, se te der vontade de um bolinho de arroz, dá pra fazer esse arroz, né? Ah, com certeza. Eu fiz, né? É, então. Você fez. Vou fazer. O negócio, ah, vou esperar o arroz sobrar pra fazer. Não. Faz aí. Faz aí que esse bolinho é diferenciado, tá? Vocês vão adorar. O que eu fiz aqui, Bianca? Coloquei um pouco de azeite, bacon, alho, pra dourar junto com o bacon. Isso é importante também, porque o alho é um bulbo, né? Um bulbo significa que ele tem bastante gordura. É importante que ele entre agora com o bacon. O ideal aqui é você não fritar demais o bacon, não deixar ele muito crocante. Deixa ele mais macio, eu acho que ele fica mais gostoso, tá? Vai ficar mais, na massa do bolinho, ele vai ficar mais homogêneo, vamos dizer assim, né? Exatamente, né? Então, assim, muito crocante, nesse caso aqui não é tão legal. Aí, ó, vou derreter um pouco da gordura do bacon, vou dourar um pouquinho do alho, já posso colocar a parte branca da cebolinha. Encontrei Dona Valquíria, Dona Francisca de Maceió, olha isso. Um abraço pra vocês duas. De Maceió, encontrei as duas, que assiste a gente todos os domingos, e tava falando assim pra filha dela, você tem que usar a parte branca da cebolinha pra refogar as suas coisas. Show de bola, Azul, show de bola. E assim, como assim, tem que usar. E é isso, parte branca da cebolinha, não desperdice, não jogue mais fora, utilize, que é muito gostoso. Dá uma diferença muito grande no sabor. Pode parecer que não, mas dá uma diferença muito grande. Ó, dourei tudo aqui, vou colocar um pouco de alho poró, pronto, e vou colocar cebola. Aí você fala assim pra mim, ah, mas meu bolinho de arroz é assim. Não tem problema. Nossa, o que é? Você aprendeu mais um tipo. Aliás, se falar em mais um tipo, a origem do bolinho de arroz não é muito certa, sabe? Não tem uma origem específica do bolinho de arroz. Conta-se que no Japão os samurais costumavam carregar aí um bolinho de arroz dentro daquelas cestinhas de bambu pra consumir nas batalhas. Já na Itália, existe também um bolinho de risoto, né? Que também é muito parecido com o nosso bolinho de arroz. Agora, verdadeiramente, a origem do bolinho de arroz não se tem. Deve ser muito por conta do reaproveitamento mesmo. É, o italiano é o arantini, né? É um bolinho feito com as sobras de risoto. Acho que toda cultura tem só sobra. Tem só sobra. É natural, né? É, se você pegar a Tailândia, se faz um arroz doce com manga. Com o que sobra, leite de coco é muito gostoso. Enfim, aqui também a gente não desperdiça nada, assim como na sua casa. Dorei tudo aqui, Bianca. Cebola, alho poró, parte branca da cebolinha, alho, bacon. E vou colocar agora a selva. A selva é muito rápido o processo, tá? É só pra dar uma murchadinha de leve aqui. Vou temperar, que eu não temperei nada, não coloquei nada de sal ainda. Vou dar uma temperadinha aqui. Pronto. Suaveira. E vou deixar dar uma murchada. Isso é importante, tá? É só pra dar aquela murchadinha. Só pra dar aquela murchadinha. E vamos deixar aqui, ó. Puxou, beleza. Posso substituir a selva? Pode colocar espinafre. Pode colocar rúcula. Enfim, agrião. O que você quiser, tá? Não necessariamente precisa ser a selva. Ó, aqui tá no esquema. Vou desligar o nosso fogo. Pronto. E já vou colocar numa tigela grande, que está aqui abarro. Pronto. Achei. Achei não, você achou, né? É, achei. Ó, vamos colocar aqui. Mesmo quente. Mesmo quente, não tem problema, tá? Como eu vou misturar o arroz, que está frio... Aham, não vai ter problema. Leozito, esse arroz, claro que se for o resto de ontê, ele já vai estar temperado, tudo mais. Mas se você vai fazer pro bolinho, existe também a necessidade de temperar o arroz? Mesma coisa, viu, Bianca? Faça o seu arroz como você costuma cozinhar na sua casa. Pode refogar com um pouquinho de alho, cebola, né? A gente que não refoga com nada. Faz o arroz como você está acostumado, então. Exatamente, arroz comum aí na sua casa, tá? Não precisa mudar a receita nesse caso, não. Ó, coloquei tudo aqui, tá vendo? Certo. Estou de bola. Vou misturar o arroz cozido. Aqui o ideal é que seja o agulhinha, que é aquele arroz do dia a dia, tá? Porque ele é esse arroz aqui, ele tem bastante amido. E aqui nesse caso, é importante, ele pode quebrar. Porque se ele quebra... É, porque ele não precisa estar inteiro, né? É, não precisa estar inteirão. Então ele fica melhor quebrado, tá? Ó, vou colocar aqui. Pronto. E vou misturar. Aí é só misturar. Só misturar, tá? Olha, a Cleusa Rodrigues, ela já mandou mensagem aqui pra gente, viu? Manda, Cleusa. E ela falou assim, nossa, que delícia. Assisto sempre o programa de vocês. Amo muito. Vô, Cleusa, obrigado pelo carinho, viu? E ela disse que a gente merece esse amor ainda. Olha que fofa essa Cleusa. Obrigada, Cleusa. Obrigada, Cleusa. Um beijo no seu coração. A gente gosta das pessoas tanto, né? As pessoas são tão gente boa com a gente. Muito, muito. Agora aqui, ó. A Marlene Neves. Com vocês, o difícil se torna fácil. Olha só, Léo, que legal. É assim que a gente gosta, Marlene. Aqui a gente explica tudo de boinha, tranquilão. Não tem nada muito difícil na profissão, né? É tudo uma questão de prática. Com certeza, com certeza. Praticando, vai dando tudo certo. Aí, Bianca, ó. Misturei o arroz, tá? Já vai esfriar aqui essa preparação. Pode misturar com a mãozinha mesmo. Vem com os ovos. Ó, pronto. Mistura mais. Parmesão. Capricha aí no parmesão. Que delícia esse bojinho, hein? Bem gostosinho. Ó. Pronto. E farinha de trigo. Precisa ter a liga, né? Ah, precisa. Precisa dar uma liga, tá? Ó, misturei bem aqui. Pronto. Perfeito. Qual que é o segredo aqui, Bianca? Amassar um pouquinho. Um pouquinho só, tá? Dá aquela amassadinha mesmo, assim. Pouquinho, porque a gente também não quer bagaiar todo o arroz. Tem que dar só uma leve amassadinha. Não é pra virar um purê de arroz. Entendi. É só pra dar uma bagaiadinha pouquinho. Tá. Certo? Certo. Aí, ó. Vou colocar também um pouquinho de fermento. Interessante o fermento, porque ele vai crescer um pouquinho o bolinho quando a gente fritar. Eu nunca vi, de fato, é aquilo que a gente fala aqui, né? São experiências novas. Eu nunca vi, de fato, colocar fermento no bolinho de arroz. Só que fica diferente. Ele dá uma inchadinha. Legal. Fica muito mais gostosinho. Ó. Qual que é o segredo aqui agora? O segredo é deixar ele descansar. Pelo menos uma hora na geladeira. Ah. Porque essa massa vai ficar mais sequinha. A farinha vai absorver todo o líquido. E aí, sim, a gente consegue enrolar. Ah, que legal. Mas se você quiser, tá vendo? É porque, assim, fica um pouco mole agora. Você tá vendo como é que tá? Então, fica um pouco mais difícil da gente trabalhar. Não tem como a gente empanar e fritar. Então, o ideal é que isso descanse um pouco. Como eu disse, a farinha vai absorver o líquido e vai deixar ele mais seco. Aí, sim, a gente consegue trabalhar ele melhor. Uhum. Tá? Descansar aqui mesmo, não... Não, aí mesmo. Não precisa, não. Tá vendo a diferença? Ah, não. Dá uma diferença grande, ô louco. Esse aqui tá mais ressecadinho, tá? Então, eu vou trabalhar com esse aqui que eu já tenho pronto. Certo. Beleza? Beleza. Aí, Bianca. Posso guardar esse? Pode, por favor. Vamos fazer umas quenelles. Quenel. Quenel. Vou deixar aqui no esqueminha aqui, ó, que eu já vou pôr pra fritar. Ah, você já vai. Ó. Quenelle é isso aqui, ó. Basicamente isso, tá? Que a gente faz com a colher. É o formatinho da colher. Coloca na clara de ovo. Ah, fica muito mais prático dessa forma. Não fica? É, porque se você vai direto, ele fica muito molenga mesmo. Tira o excesso. Coloca na farinha pra fritar. Pronto. Mas, ó, não deixe ele muito duro. É assim mesmo tem que ficar, tá? Por quê? Porque depois ele fica macio quando a gente come. Esse é o segredo de um bombolinho de arroz. Aumentar o foguinho e colocar pra fritar. Léo, fogo? Médio? Médio. Não pode ser quente. Se for quente, ele vai queimar por fora e não vai fritar direito por dentro, tá? E se for muito quente, ele vai... Se for muito frio, ele vai encharcar demais o seu bolinho. Sei. E aí não é legal, tá? O importante é que seja o foguinho médio, ó. Empanei, tá vendo? Aqui, pronto. Formatei aqui um pouquinho com a mão e já vou colocar pra fritar. Joia. Bianca, simples assim. Não tem segredo. E só fritar. Só fritar, tá bom? Perfeito. Vamos deixar ele levemente dourado e aí correr pro abraço. Hum, delícia. Gostou? Tô ficando com água na boca. Gostei demais. Ó. Fala sério. Tá bonito, hein? Gostou? Tá bonito. Ó, vamos fazer o seguinte? Posso pegar esses molhinhos aqui no canto? Por favor. Pra gente trazer aqui, pra gente experimentar. Porque você vai abrir um aí, que eu sei, pra mostrar como é que tá em casa. Né? Lógico. Então. Ó, vou abrir um pra vocês, ó. Tá quente, viu? Olha aqui. Olha só que lindo que ele fica. Como fica legal. Hum. Cremozinho, né? Olha que beleza. Super. É isso, Bianca. Bom, é isso. Chegou a nossa hora? Essa aqui já tá friozinha. Ah, tá quente. Tá quente? Quer botar um molhinho? Você quer botar um molhinho pra dar aquela esfriadinha? É, pra dar uma esfriadinha. Beleza, bem pensado, bem pensado. Vamos ver. Eu escutei daqui o barulhinho do crocante. Nossa, que delícia. Não coloque muita farinha. Você vai ter dificuldade pra empanar, porque ele é um pouquinho mole, mas essa é a pegada. Gente, ele fica muito cremoso, muito saboroso, Léo. Exatamente, senão ele fica muito seco, tá? Vai ter o quê depois do intervalo? Hum! Nossa Senhora! Acabou de morder, Leonardo. Costelinha. Barbecue de goiaba. Já que a gente fala que a boca cheia mesmo, que a gente tá em casa, né? Ah, é. Costelinha com barbecue de goiaba, gente. Você não vai perder. A gente volta já já, viu? Oi, pra você aí. Ligadinho na programação da TV Aparecida, Sabor de Vida, de volta. É. Já tivemos um bolinho de arroz, que eu vou dizer pra você que você nunca comeu igual. Faça que é uma delícia. Eu já comi vários, mas ele fica seco. Fica. Fica ressecado por dentro. Porque a pessoa quer dar o ponto. É, acaba colocando muita farinha ali, né? E aí depois não fica legal. O ideal é aquele pontinho lá. Por isso que a gente usa uma colher pra fazer a quenelle, tá? Muito bom. Faça assim que vocês vão adorar. E agora nós temos, então, uma costelinha de porco com barbecue de goiaba. De goiaba. Diferente, né? Diferentão esse, hein? Muito, muito interessante. Vamos começar por ele, então, pelo barbecue. Vamos. Pode ser? Aliás, Léo, é interessante, né? Porque a carne de porco, ela aceita muitos sabores, vamos dizer assim. Ela combina com muitas coisas. Porque é uma carne mais neutra, na verdade, né? Carnes mais neutras, ela aceita, que não tenha tanto a sua... Como eu posso explicar? Por exemplo, a carne de boi, ela já tem a sua característica, as suas gorduras, né? Que são bem, bem, bem presentes. Carne de porco, né? Ela é mais tranquila, mais suave. Com isso, acaba em outras coisas. Algo defumado, algo adocicado. Abacaxi, por exemplo. É muito comum comer carne de porco com abacaxi, né? Uma coisa bem agredoce. Legal. Bora lá, então. Bora lá? Vamos começar pelo barbecue, então. Panela. Vamos colocar água. Molho inglês, vinagre de maçã. Tem que ser o de maçã? Não necessariamente, tá? Pode ser qualquer outro vinagre. É que o de maçã, na minha opinião, fica mais gostoso. Tem um saborzinho mais leve. Não fica tão ácido, talvez? Não é tão agressivo. É, acho que agressivo é a palavra. É, não é tão agressivo. Mas pode ser o de vinho tinto, pode ser o de vinho branco. Enfim, o que você tiver na sua casa. Não tiver o de maçã, pode utilizar o da sua casa mesmo. O importante é ter essa acidez. E vou colocar também conhaque. Posso substituir por whisky? Posso. Posso substituir por cachaça? Posso. Posso não colocar nada? Posso também. Só que você precisa substituir a quantidade, acrescentar mais água. Ah, tá. Porque a quantidade certinha é pra gente poder derreter a goiaba. Goiaba, perfeito. Parece que não, mas faz uma diferença muito grande. Mas coloque, tá? Ah, mas vai ficar com gosto de álcool. Não vai, por quê? Porque a gente vai dar primeiro uma ferventada aqui nele. Depois que ferver, né, todo o álcool vai evaporar. E aí sim a gente consegue colocar o restante dos ingredientes. Joia. Tá bom? Perfeito, Leuzito. Enquanto ferve ali, Bianca, eu vou fazer um negocinho com a costela. Um segredo muito legal, tá? Que eu vou ensinar pra vocês em casa. Aliás, esse segredo que você vai ensinar aí, Léo, faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Ó, essa aqui é uma costelinha de porco. Aqui na parte de trás dela tem uma película. Tá vendo aqui, ó? Tem uma película. Essa película, ela atrapalha a hora da gente assar e também atrapalha a hora da gente temperar. Tá vendo aqui, ó? Ó, não sei se dá pra pegar bem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, o pessoal de casa vê melhor. Ó. Isso, aqui, ó. Foi. Tá vendo aqui, Bianca? Ó, é uma película. É muito fácil a gente retirar. Igual a unha aqui, ó, puxa a ponte. Tipo que você tá tirando uma figurinha. Uhum. Sabe? Vai pegar um papel e vai puxar essa película, ó. Léo, papel pra não escorregar da mão? Pra não escorregar. Exatamente. Ou peda de pano, qualquer coisa assim. Uhum. Tá vendo, ó? Ó. Retiramos a película. Isso aqui, gente, quando assa, a sua costelinha acaba envergando, se tiver a película. E o tempero não penetra na parte de trás. Nessa parte aí. É. Então é importante a gente retirar essa película, ó. Tá? Pra ela ficar mais saborosa, mais interessante na hora da gente comer. Feito isso, a gente vai temperar a nossa costela. Sal. Não tenha medo do sal. A gente sempre fala isso aqui. Não tenha medo do sal, tá? Isso aqui vai cozinhar, vai liberar água. Então não se preocupe. Não tenha medo. O sal é o nosso amigo. O sal é um realçador de sabores, tá? Colocado na medida certa, fica top. Vou colocar também um pouco de cebola em pó. Léo, eu vou dizer uma coisa pra você. Depois que você ensinou esse dry rib aí, eu não faço de outra forma as carnes em casa. Cara, faz uma diferença enorme, não faz, Bianca? Faz. Muita diferença. Alho em pó e páprica defumada. Eu amo páprica defumada. Pronto, vou virar e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Sal. Pimenta. Pogo. Não é. Não é? Não. Só vai entender a referência quem tiver o quê? Uns 40... É, é por aí, por aí. Mais assim? Alho em pó e páprica defumada, tá? Ó, beleza. O ideal é não fazer uma marinada úmida, marinada molhada. Por quê? Porque a marinada molhada, ela acaba desidratando um pouco da sua carne. O ideal é que a gente faça esse dry hub mesmo, né? Esse dry, esse seco, essa marinada seca. Assim ela vai penetrar melhor na carne e vai ficar muito mais saborosa. Feito isso, a gente vai enrolar num plástico filme e vai enrolar também num papel alumínio. Plástico filme primeiro? Isso, só que antes, Bianca, vamos voltar aqui pro nosso molho. Opa, são muitos processos hoje acontecendo ao mesmo tempo, gente. Vamos voltar pro nosso molho. Posso guardar esses? Pode, pode guardar, obrigado. Vamos voltar pro nosso molho que ele já ferveu. Tá vendo aqui, ó? Já ferveu, o álcool já foi embora. Aí sim, a gente vai colocar a goiabada cascão. Pode ser a cremosa já? Pode. Não tem problema, se tiver a cremosa na sua casa, manda ver, tá? Não se preocupa. E aí, ó, a gente vai abaixar o fogo, deixar bem baixinho e vamos deixar essa goiabada derreter nesse líquido. Vai também um pouquinho de páprica defumada. Pra poder dar um gostinho mais ainda. Pra dar um gostinho de defumado muito gostoso. Pronto. E vai sal e pimenta, que, pelo menos de contas, não é um doce. Sim. É uma preparação salgada, tá? Vai sal. Léo, mas com certeza alguém vai perguntar. Mas não vai ficar doce com goiaba? Vai ficar adocicado. Vai ficar adocicado? Essa é a intenção do barbecue. O barbecue é um molho adocicado. Sim, sim. Tá? É um tipo de molho. Mas vai ficar doce igual sobremesa? Não. Claro que não. Não. Claro que não. Vai ficar equilibrado. Porque ainda vai mostarda, vai o molho inglês, vai o vinagre. Então tudo vai puxar pro salgado. Né? E vai ter o doce da goiaba. Da goiaba. Aham. Simples assim, tá? A gente não neutraliza o doce colocando muito sal. A gente neutraliza o doce colocando outras coisas, outros elementos da culinária saudável. Que vão equilibrar. Que vai equilibrar, tá? Aí, ó, isso aqui vai derreter, derreter, vai ficar bem cremosinho. Feito isso, Bianca, aí eu desligo o fogo e coloco a mostarda. Eu não posso colocar a mostarda aqui agora. Porque a mostarda, quando ferve, ela fica extremamente ácida. Fica um pouco ruim da gente comer. Então o ideal é desligar o fogo e aí sim, no final, colocar a mostarda. Tá bom? Eu tenho um prontinho aí, se você puder pegar pra mim. Esse aí, ó. Muito obrigado. Olha que beleza fica. Olha isso aqui, gente. Ele fica bonito mesmo, hein? Não fica? Olha só. Fica bem bonito. Olha que legal. Tá? Então esse barbecue aqui de goiaba, a gente vai separar, que daqui a pouco eu vou mostrar o processo pra vocês de como a gente vai usar ele, de que maneira a gente vai usar. Joia! Voltando para a nossa costelinha. Costelinha. Eu vou pegar um plástico filme, mas vai derreter. Não vai. Vou te explicar por quê. Calma, tenha paciência. Paciência. Paciência é uma virtude. Exatamente. Assim como pra achar a beiradinha do plástico filme também, precisa de uma paciência. É, pois. Ó, plástico filme. Se você não quiser utilizar o plástico filme, pode utilizar aquele plástico, por exemplo, de churrasco. Ah, sei, sei. Tem os sacos também, né? Tem sacos, não tem problema. O importante aqui, Bianca, é o seguinte, ó. É você fechar muito bem, porque eu não quero que nenhum líquido vá embora daqui. Esse eu posso baixar também? Não quero que nenhum líquido vá embora, tá? Ah, então, ó, enrola a sua carne bem enroladinha aqui no plástico filme. Ó, aqui, tá vendo, ó? Enrola bem. Uhum. Deixa eu pegar uma faca. Leozito, isso tudo vai garantir a suculência. Perfeito. Da costela? Exatamente isso. Então, é importante a gente manter, fazendo com que ela cozinhe dentro do próprio suco, tá? Em francês, a gente chama de seu jus. Dentro do próprio suco. Nossa, eu tô de... Gastou agora, hein? Gastei agora, hein? Tô sentindo que gastou, hein, amiga? Mas tudo que a gente cozinha dentro do próprio suco... É um sejú. 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 Então fica extremamente suculento, tá? Aí, ó, tô fechando agora desse lado, tá vendo? Tá fechando, fechando mesmo, hein, gente? Fechadei mesmo. Pronto, só mais uma voltinha, tá tudo certo. Pra garantir realmente que não vai... Pra garantir sabor. Uhum. Pronto. Fechei bem. Aqui. Tá na mão. Certo? Certo. Eu posso deixar isso aqui marinando desse jeito, se eu quiser. Mas não tem essa necessidade. Por quê? Porque ele vai cozinhar por bastante tempo no forno. Aí vai acabar pegando os sabores dessa forma. Exatamente. Como que eu não faço isso derreter? Colocando o papel alumínio em volta agora. Muito obrigado. Sim, meu Deus. Tá na mão. Pego o papel alumínio e faço o mesmo processo. Aperto bem. Mesma coisa pra não deixar sair nada daí de dentro. Mesma coisa, tá? Ó, nesse caso eu não preciso enrolar do outro lado. Uhum. Mas ó, fecho bem aqui como um envelopezinho. Pronto. E faço esse pacote. Certo. Vou levar isso aqui pra assar. Vou fazer na churrasqueira. Mesma coisa. Vai pegar isso aqui, vai colocar na parte alta da sua churrasqueira. Por quê? Baixa temperatura, muito tempo de cozimento. É dessa maneira que a carne fica suculenta e macia. Quando a gente vai assar, grelhar, por exemplo, uma picanha, é alta temperatura e pouco tempo de cozimento. Porque já são carnes macias. Quando é uma carne que ela precisa desmanchar, soltar do osso, uma costela de boi, uma costela de porco, o que seja, é baixa temperatura e bastante tempo de cozimento. Beleza? Vou colocar isso aqui, se eu quiser colocar, como eu disse, na churrasqueira. A churrasqueira demora mais que um forno, então você já pode jogar lá em cima por umas quatro horas. Vai ficar incrível. Delícia. Vai ficar incrível. Se não, pode colocar no forno a 150 graus. Se tiver uma temperatura mais baixa no seu forno, pode colocar por pelo menos duas horinhas. Certo. Beleza? Feito isso, você vai retirar do plástico filme, vai retirar do papel alumínio, vai soltar aquela água numa assadeira e vai voltá-la para a assadeira. Vai pegar o pincel. Ah, neste barbecue. Pincela nela inteirinha. E vai voltar para o forno. Dos dois lados. Quinte. Dos dois lados. Quinte. 200 graus. Por quê? Porque eu quero caramelizar a parte de cima. Ela já vai estar macia, suculenta, desmanchando. A hora que eu pincelo isso daqui e volto ao forno, ela vai caramelizar. Vai concentrar sabor. Ai, que delícia. Vai ficar levemente tostada. Tá? Com água na boca. Essa é a pegada que a gente vai fazer nessa costela. Facinho? É. Tranquilão? Tranquilão. Por enquanto, tranquilão. Não tem segredo, né? Eu já tenho uma prontinha aqui no forno. Ah, vou ter que ficar safado. Essa assadeirinha, por favor. Tá, claro. Com licença mesmo. Um pouco a gente coloca lá de volta. Pronto. Pode pôr embaixo. Eu já tenho uma prontinha no forno que eu vou retirar. E vou mostrar o resultado final. O resultado disso tudo. Pode ser? Claro. Não só pode como deve, né? Olha aqui. Olha que linda. Olha isso aqui. Nossa, Léo. Fala sério. A água na boca aumentou mais ainda. A boquinha ficou um corga agora. Olha que belezinha. Show, né? E o aroma? Não, para. Olha. Show boca d'água. Bom demais, né? Hum. Mas até essa caramelizada, que dá por conta desse barbecue de goiabada, não é o suficiente para queimar. Não. Não precisa queimar. Não. É só caramelizar mesmo. É só caramelizar. Olha. Olha o perfume disso. Nossa, Leonardo. Você já quer que eu já pegue os pratos? Pode ser. Ou não precisa? Pode ser. Pode ser. Vamos pegar os pratinhos. Eu cortei errado. Aqui, ó. Ixi, tá até... Ó. Nossa. Não dá nem pra cortar. Impressionante. Soltando do osso, ó. Rogerinho, impressionante mesmo, Rô. Ó. Olha. Nossa. Tá bonita demais. Pronto. Olha aí. Ó que belezinha. Suculência. Impressionante mesmo. Pronto. Como diria, Rô. Nosso amigo Rogerinho. Pera aí. Ah, você vai colocar mais um... Acho digno. Pronto. Ai, Bianca. Que vida difícil essa, né? É dura, né? Nossa, ó. Complexa. Difícil. Complicado. Como é que é essa? Vamos lá, né? E aí você pode servir se você... Ah, pera aí. Detalhe. O que você vai fazer? Ah, é um limãozinho. Tem que ter um limão, viu, Bianca? Se não tiver um limãozinho... Limãozinho. Limãozinho. A acidez do limão é muito importante. Vale muito a pena. E olha os sabores também, ó. Nossa, minha boca. Pronto. Tá deixando d'água. Bora ver? Bora. Vamos ver se tá desmanchando. Ah, mas isso a gente já viu ali, né? Ó. Ó. Ó aqui. Ó. 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 Tá fácil, hein, Léo? Ó. Olha aqui, Bianca. Meu também. A suculência dessa carne. Olha aí. Fiquei muito quente, será? Ah, ah. A boca. Vou fazer uma saladinha do lado. Diretora, acabou de falar no ponto pra gente aqui. Come com o quê? Esse aqui com a boca, óbvio. Aqui, ó. Não mais nada aqui. Um acompanhamento. Uma salada. Uma salada, ó. Uma salada à base de repolho, combina bem, né? Ficou interessante. Uma batatinha assada. Fica a seu critério. Uma maionese. Aquela maionese de legumes assados que eu fiz. Deliciosa. Combinaria aqui, viu? Seria gostoso. Não. Tá demais, tá uma delícia. Olha aí. Leozito do céu. Tá muito bom. E o barbecue? Hum, sensacional. Interessante, né? Muito, muito. Não fica doce. Não. Não fica doce. Na medida certa. E ela fica realmente soltando, soltando, gente. Soltando. Bom, senhor Leonardo. Hum? Depois do intervalo nós teremos... Vamos fazer um bolinho delicioso de framboesa. Não se preocupe, não. Você encontra a framboesa congelada hoje no mercado. Fácil, fácil. Eu utilizei a congelada e funcionou muito bem. Deu muito certo. Deu certo. Então, perfeito. Bom, a gente vai para o intervalo, tá? Coisinha rápida. Enquanto isso, a gente vai comendo um pouquinho mais de costelinha com barbecue aqui. Bom demais. E a gente volta já. Nossa, bom... Como é que é o Rogerinho, né? Bom demais. Gente, eu vou dizer para vocês. Essa costelinha com barbecue de goiaba... Espetáculo, né? Espetáculo, espetáculo. Inclusive, inclusive, a Laís Júlia, ela escreveu aqui para a gente. Gostei do nome. Bonito, né? Laís Júlia. Ela falou que ela é da cidade... Laju. Laju. Laju é o apelido dela. Que ela é da cidade de Três Corações. E diz que o Roberto, que é o irmão dela, deveria ser chefe de cozinha. Porque ele não perde o programa para aprender todas as receitas aqui. Roberto, você consegue. Tranquilão. Vou correr atrás, papai. Dá certo. Bora que vai dar certo. Vai, vai dar certo. Bora. Faz essa costelinha aí na sua casa para conquistar todos. Quem sabe você já não abre uma costelaria. Cara, legal, hein? Legal. Porque não é um produto caro. Costelaria não é um produto caro. E todo mundo gosta. A maioria das pessoas gostam, né? Eu adoro costelaria de porco. É bom. Bom mesmo. Bom mesmo. Acompanha muita coisa. Muita coisa boa. Então, um abraço aí para a Laís Júlia, o Palaju e para o Roberto. Isso aí. Posso começar? Aliás, bolo de framboesa é isso? Bolo de framboesa com uma ganache de chocolate branco. Mas eu tiver framboesa é difícil de achar, né? Não? Cara, hoje você encontra qualquer supermercado congelada. Eu vou usar congelada, tá? Agora, amora. Tem amora na sua casa? Ah. Porque todo mundo tem um pé, né? Conhece alguém que tem um pé de amora? Utilize amora fresca também. Pode usar, tá? Pode. Que legal. Sem problema nenhum. Fica delicioso também. Que boa ideia, hein? Bom, para fazer a nossa ganache, muito simples ganache, tá? Eu vou fazer no banho-maria aqui, porque nós não temos micro-ondas. Só pedir para a nossa diretora providenciar em breve o micro-ondas para nós. Né, diretora? O micro-ondas vai bem aqui. O micro é simples. Aqui atrás você tem um espacinho para ele aqui, ó. Pim! Já foi. O micro-ondas ajuda bastante. Mas como a gente não tem micro-ondas, nem todo mundo tem em casa também. Também. Vamos ensinar você a fazer no banho-maria. E tem gente que prefere também derreter o chocolate no banho-maria, né? É. Existem as pessoas que preferem. Existe. Se você for colocar no micro-ondas, por exemplo, a cada 30 segundos. Vai derretendo a cada 30 segundos. Não tem segredo. Não se esqueça de dar uma mexidinha também, né? Para poder não ficar sempre paradinho no mesmo lugar, que pode queimar. Não, queima. Pode não. Queima. Vai queimar. Queima, tá? Porque o micro-ondas ele aquece bem no centro. E se você não mexe, ele não fica mexendo, ele vai queimar mesmo, tá? Queima seu chocolate. Queimou o chocolate, ó. Esquece. Lixo. Pega fora. Pode pegar outro, se quiser. E aqui eu misturei o creme de leite junto com o chocolate branco. Como eu disse, Bianca, se você for fazer no micro-ondas, faça a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Inclusive com creme de leite. Tudo igual, tá? E vá colocando, né, cada 30 segundos e vá mexendo como a Bianca disse. Não deixe de não mexer. Porque se não mexer, vai queimar. E a gente vai derretendo. Qual que é o segredo do banho-maria? É não deixar essa parte de baixo encostar na água. É só o vapor. O banho-maria correto é só o vapor que está aqui. Então não deixar a água fervendo aqui dentro e encostar aqui embaixo. Vai colocar aqui e vai mexendo até derreter. É um processo rápido e fácil, tá? Ah, chefe, mas eu não gosto de chocolate branco. Ou não tenho chocolate branco. Pode fazer ao leite também, fica bom. Pode fazer meio amargo. Precisa ser em gotas? Tem que ser um chocolate profissional? Não, pode ser chocolate que você compra no supermercado de barra. Tem ali de chocolate, pegou. Dá para fazer ganache também, não tem problema nenhum. Só misturar com creme de leite aqui que vai funcionar muito bem. Vai ficar extremamente cremoso. E essa ganache você pode utilizar para outras coisas também, tá? Dá para você cobrir um bolo inteiro, se você quiser. Dá até para você rechear um bolo. Ah, dá para rechear também, né? Dá para rechear sim. Fica legal. Então, ó, tá vendo? É um processo rápido. Eu quero fazer ao vivo e a cor isso aqui para vocês. Você vê como é ligeiro esse processinho. Ó, tá vendo aqui, ó? Quer ler uma mensagem? Pode ler. Pode ler? Vou ler uma mensagem aqui da Vilma Peralta. Será que ela é Peralta mesmo? Ah, eu era quando criança. Hoje não, hoje eu sou tranquila. Mas eu era. Mas a Vilma, ela escreveu assim para a gente, ó. Sugestão para vocês viajar para a França. Ô, Vilma. Quem sabe, né? Muito obrigado, Vilma. Quem sabe? Muito obrigado. Nossa diretora Miri está aí ouvindo, já anota aí, né? Para a gente viajar para a França. Eu acho que podia ser o aniversário de dois anos do Sabor de Vida. Do novo Sabor de Vida. Do novo Sabor de Vida. Dois anos a gente merecia uma viagem. Ah, eu acho também. Para o exterior. Eu acho também. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Aliás, gente. Novamente, Brooke Shields está aqui conosco. Um beijo para você. Obrigada, viu? Que honra, hein? Pediu para você fazer pipoca doce. Ah, legal. Ah, dá para fazer uma legal com chocolate. Muito boa. Pediu para a Sarinha anotar aí. Sarinha, por favor. Pipoca doce. Pipoca doce anotada. Para a Brooke Shields aí. A Brooke Shields pediu para a gente. Muito obrigado. Ai, ai. Ai, tem mais gente pedindo. Manda, manda. A Natália Gabriel. Oi, Chef Léo e Bianca. Oi. Sou do estado do Ceará. Um beijo, abraço para vocês aí também. Beijo, Ceará. Quando puder, faça a pamonha de forno. Hum, é gostoso, hein? Pamonha de forno. Vamos deixar mais para o meio do ano. Ah, mas na época de festa junina. Fica legal. Meio do ano é legal. Mas já anota aí, tá Sarinha. É muito bom para a pamonha de forno, viu? Pamonha de forno. Boa pedida. Já derreteu aí, Lico? Já derreteu. Está pronta aqui. Está vendo aqui, ó? Isto é uma ganache. Isto é uma ganache, tá? O que é o ideal agora é você esperar ela esfriar. Para cobrir um bolo ou para rechear um bolo, espere esfriar. Porque ela vai esfriar e vai ficar um chocolate derretido cremoso, mas que você consegue passar a colher. Tá bom? Neste caso, no nosso caso, que ela vai ficar um pouco mais fluida mesmo, que é para colocar ali por cima do bolo, para colocar um pouquinho do lado do prato, eu vou utilizá-la assim mesmo, tá bom? Perfeito. Mas se você for cobrir um bolo, rechear um bolo, espere ela esfriar bem, põe na geladeira, só que ela vai ficar dura. Porque muita gente faz até bombom com isso, né? Faz, faz. Meio que uma trufa, assim. Meio que uma trufa, né? Então é basicamente isso. Então está aqui, ó. Isso é uma ganache, tá bom? Prontinho, prontinho. Não tem segredo algum. Certo. Vou tirar, colocar de ladinho. Que é de ladinho, que eu lhe acho. Não, vou... Vou deixar quietinho aqui. Ficar sozinho. De ladinho, que eu lhe acho. Eita, Bahia. Quem vê, pensa que a gente canta e ou que a gente toca algum instrumento. Ou que a gente dança, né? Ou que a gente dança, enfim. Pois é. É, alegria de domingo na sua casa. Afinal, quem não dança, segura a criança. Isso eu faço bem. Meu pulso que o diga. Uma dor aqui, menina. Você que é mãe. Tá com dor aqui mesmo. Uma dor aqui que é impressionante. Olha aqui. Uma tendinite aqui que eu vou falar. Mas e se você tiver que dançar e segurar a criança? Porque a criança quer dormir, você fica lá. É o cara duro. As crianças. Ah, no caso, são as duas, né? E uma dor, uma tendinite. A tendinite é muito bom. É a dureza. Ó, vamos pro bolo então. Já fiz a ganache, que é a coberturinha desse bolo. Vamos fazer agora o bolo. Esse bolo é delicioso. Por quê? Porque é um bolo amanteigado. Gostoso. Bolo amanteigado, em homenagem à nossa viagem pra França, ano que vem, é um gâteau de voyage. Gâteau de voyage. Peraí, peraí, peraí. É um gâteau de voyage. Gâteau de voyage. Por que que é um gâteau de viagem? Não sei se é de viagem, mas enfim. É isso aí. É isso aí? Gâteau significa bolo. Por exemplo, petit gâteau. Sim. Um pequeno bolo. Petit gâteau, pequeno bolo. Gâteau é um bolo. Gâteau de voyage é um bolo de viagem. É um bolo que você pode levar sem refrigeração. Ah, tá, entendi. Então, todo bolo amanteigado, a gente chama de gâteau de voyage. É um bolo que você pode... Sabe esses bolos que ficam na padaria, em cima do balcão? Que não fica na geladeira? Sim, sim. Normalmente, bolo à base de manteiga. Entendi. Então, ele é delicioso, fica muito gostoso, desmancha na boca. Enfim, amanteigado é sempre gostoso. Tô com vontade de experimentar, hein? Beleza? Aí, ó, ovo, açúcar na batedeira e manteiga. Deixa eu pegar aqui uma colherinha. E manteiga. Manteiga, se você quiser colocar em ponto de pombada, mais fácil, tá? Mais fácil pra bater, assim você não quebra. Tira ela um pouquinho antes, né? Tira um pouquinho antes, e assim você não quebra a sua batedeira. Um outro segredo, a Bianca me deu uma luz aqui, ela falou, tira um pouco a manteiga antes. Sim, verdade. Agora, o primeiro passo que você tem que fazer, ligar seu forno. Sempre que você vai fazer bolo, liga seu forno. Tem que estar pré-aquecido, né? Primeira coisa, liga o forno. Beleza? Ligou o forno? Segunda coisa, unte a sua forma. Tá aqui. Tudo tem que estar no esquema. Porque quanto mais você deixar ela aqui fermentando, sem colocar aqui, sem levar pro forno, pior seu bolo vai ficar. Ah, entendi. É diferente de uma fermentação de pão. Fermentação de pão, você precisa deixar a massa descansar, fermentar. Aqui não, a fermentação ocorre no forno. Então quanto mais rápido você fizer esse processo, melhor seu bolo vai ficar. Legal. Tá? Vamos baixar aqui e bater isso aqui até que fique leve, claro e fofo. Bora lá. Bora lá. Pronto. Batido, 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 batido. Nossa, bem botinho de você. Legal, né? Ó, parece que tá talhado. Então eu vou falar, nossa, mas talhou isso aí, hein? Não, é assim mesmo, tá? Pode ficar tranquilo que é exatamente esse bolo. Pode confiar. Pode confiar. Amigo, você vai usar a batedeira de novo? Não. Posso recolhê-la? É, dá licença. Aí, ó, bati o bolo, bati essa base, né, manteigada. Vou colocar o creme de leite. Sumindo e aparecendo aqui. Oi, tudo bem? Oi, gente. Meu nome é Bianca. Tô sumindo e aparecendo atrás do fogão aqui. Coloquei o creme de leite e vou colocar também a baunilha, pelo menos a que sobrou, porque eu derramei uma boa parte aí, não tem problema. Mas lembre-se você que todas as nossas receitas estão lá no nosso Instagram, tudo explicadinho, tintim por tintim, nos seus mínimos detalhes. Perfeito. Ó, misturei então o creme de leite e misturei também a baunilha. A baunilha é bom porque vai tirar um pouco daquele aroma, o sabor de ovo e outra baunilha é uma delícia, né? Ah, é uma delícia, uma delícia. Vamos concordar que é bom demais. Aí, Bianca, framboesa congelada, tá? Pode colocar assim mesmo, com um pouco desse líquido, não tem problema. Ah, mas não achei framboesa, achei amora. Pode. Ah, vou fazer com mirtilo. Pode. Vou fazer com morango. Pode. A fruta vermelha que você quiser. Certo. Tá? No caso, nós estamos falando de frutas vermelhas, por conta, né, até mesmo da cor, enfim. Mas outras frutas também caberiam? É que sabe o que é, Bianca? Eu acho que a fruta vermelha, ela fica bonita na massa. Fica, de fato. Ela atinge a massa legal. Eu acho que outras frutas talvez não tingiriam a massa dessa forma. É, você pode fazer, por exemplo, um purê de manga e por aí. Como assim um purê de manga? Vai bater a manga sem água, sem nada, vai fazer um purê e pode colocar aqui dentro. Também fica legal. Tem que ser frutas mais maçudas. Entendi, entendi. Não. Então, assim, por exemplo, abacaxi daria certo? Não. Muito líquido. Então, esses pedaços de abacaxi, se você for colocar pedaços de abacaxi em calda, ficaria bom. Pêssego também, picadinho em calda, também ficaria interessante. Enfim, ainda dá pra você colocar o outro assim. Tô perguntando, porque às vezes a pessoa, ah, mas eu não gosto de frutas vermelhas, não gosto, teria como fazer a outra fruta? Dá pra colocar, não tem problema nenhum. Foi o que eu falei, quer botar manga, de manga fica bom também. De manga deve ficar bom, né? Mas um purê de manga não acrescenta água, coloca aqui exatamente como eu coloquei, na mesma quantidade, que vai ficar legal também, vai ficar interessante. Aí, Bianca, ó, farinha e fermento, já misturo os dois aqui. Só dá uma misturadinha, ó, pra poder colocar melhor ali. Pronto. E aí a gente vai colocando na nossa massa. Vou colocar a primeira metade, depois eu coloco a outra metade. Mas olha a cor dessa massa. Não, a cor fica belíssima, gente. Não é verdade? Fica lindo. E assim, é divertido até de repente pra criançada aí na sua casa. Sem dúvida. Poderia, Léo, daí, é claro, viria o gosto diferente. Mas um bolo desse, colocar a beterraba pra ficar dessa cor? Também dá. Também dá a beterraba. Nunca pensei em beterraba. Mas por conta de também, de repente, fazer com que as crianças comam alguma coisa. É difícil, às vezes, a criança comer, né? Aí, pra comer a beterraba. É, dá. Boa ideia. Fica legal. Não, só uma ideia. Só uma ideia. Fica legal. Por exemplo, você pode colocar a beterraba ralada. Ah! Nem cozinhar nada, a beterraba ralada, aí ficará bom também. É, tá boa. Aliás, quem tá gostando dessas dicas todas é a Jaqueline, viu? Jaqueline e Raquel dizem que é a primeira vez que você tá assistindo a gente. Primeira vez? Seja bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigado pelo seu carinho. Você encontrou o seu programa de domingo. Com toda certeza. Aliás, ela falou que é muito bom o nosso programa e que a gente arrasa. Obrigada, viu, Jaque? Obrigada. E ela diz que são dicas e mais dicas importantes. Pois é, aproveita essas dicas todas aí também e vem ficar todo domingo aqui com a gente, almoçando conosco. E Jaqueline, vou te falar uma coisa. Não quer ficar pra trás? Entra no YouTube. Ah, verdade, Jaque. Tem todos, tem todo o sabor de vida lá pra você. Tem todo o sabor de vida pra você acompanhar lá, pra você também. Às vezes a gente fala de alguma coisa, ah, de semana passada, ou esses dias a gente falou sobre isso. Aproveita lá pra acompanhar tudo. Ó aqui, ó. Que massa linda. Dá só uma olhada. Ela fica bonita mesmo. E a cor fica linda. É natural, né? Não tem corante, não tem nada aí. É a própria fruta. Beleza? Beleza. Vou pedir uma assadeirinha, cadê? Ah, tá aqui. Até o gurriu aqui. Gente, pera que a gente escutou o gurriu. Esse Leonardo, viu? Bom, assadeira, como eu falei, já deixa a sua assadeira no esquema. Já deixa a sua assadeira untada, seu forno ligado. Porque se não, esse processo de fermentação, ele precisa ocorrer no forno e não ocorrer aqui dentro, tá? Vai colocar na assadeira. Dá pra fazer em outro formato? Dá, claro. Eu optei por bolo inglês. Vai ficar mais bonito. Mas você pode colocar em qualquer formato. Pode botar redondo. É, porque às vezes você não tem a forma aí também desse jeito, né? Exatamente. Pode colocar a forma que você quiser. Rapa bem. Uhum. Pronto. Aí, Bianca, você vai levar isso aí pra assar naquele fornão pré-assado. Pré-aquecido. Pré-aquecido, como eu já disse aqui. E vai deixar isso assando por pelo menos uns 40, 30 a 40 minutos, tá? Por ser um bolo amanteigado, ele demora um pouquinho mais pra assar. Mas ele fica maravilhoso. Isso com um cafezinho vai ficar incrível. Léo, eu sempre pergunto isso, porque eu acho que vale a pena pra passar pra quem tá em casa. A dica do garfo, do palitinho, funciona nesse caso também? Funciona. Funciona. O ideal mesmo é você com a mão, né? Vamos ver que não tá mole em cima, ele já tá cozido. Mas se você quiser colocar um palitinho, um garfinho, pode colocar também. Saiu sequinho, já tá bom. Tá no ponto. Perfeito. Forno, 180 graus, de 30 a 40 minutos. Beleza? Então tá. Vou pegar, vou colocar isso aqui no forno, ó. Vou pegar o outro. Olha que belezura. Olha que lindo. Aí, Gu. Olha que bonitinho ele fica. Fica bonito. Bom demais, né? Olha que beleza. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó. Léo, ele de fato não é um bolo que vai ficar gigantesco. Não. É um bolo amanteigado. E a acidez da fruta dificulta um pouco a fermentação. Ah, entendi. É normal, tá? É natural, mas ele fica delicioso, tá bom? Ó. É que às vezes quem tá em casa fala, nossa, mas aí deu certo. É bom. Lógico que deu, ó. Delicioso. E bonito, hein? Aí, ó. Cortar um pedacinho pra você. Cortar um pedacinho pra mim. Agora vem a minha náxia. Tem mais a minha náxia? Tem mais a minha náxia? Tem mais a minha náxia? Não, vamos ver. Mas é claro, quando você vai colocando a mensagem aí, vamos falar o seguinte, olha. A Juliana Beloso. Grande Juliana. Participa bastante a Juliana. Obrigado, viu, Juliana? Mandou um abraço pra gente. Ela pediu pra você ensinar um pudim de farinha de trigo. Como é que será que é um pudim de farinha de trigo? Ô, Ju, me ajuda mais. Como é que é? Você tem alguma receita? Porque assim, será que é um pudim de pão? Pode ser, pode ser. Manda aí pra gente, tá, Ju? Ah, além de... Vou dar uma pesquisada, tá? Mas se você tiver alguma coisa aí, pode me ajudar. A Glaucia Bezerra também participa sempre conosco aqui, viu, Léo? Beijo, Glaucia. Obrigado. Alguma comida com pequi? Ai, como eu gosto de pequi, menina. É, é boa. Sabe que eu passei um tempo em Goiás, né? Como é bom pequi. É bom, né? Delícia, né? Frango com pequi é bom demais. Agora você só tem que comer a carne. Cuidado, cuidado. Tem espinhos, espinhos pequenininhos, machuca tudo a boca, viu? Ah, a Juliana também pediu pra fazer fatia húngara, porque ela sente saudade da avó. Ah, vou fazer. Pedi passarinha notar aí, fatia húngara. Gostei. Ó, ó. Aqui, ó. Olha que linda essa ganache ficou, gente. Maravilha, hein? Maravilhoso. Vamos lá, né? Vamos nessa? Vamos, vamos experimentar, claro. Aqui a gente faz questão de experimentar. Ah, é, questão. Porque você aí vai também ficar com vontade. Não que a gente queira, gente. É obrigado. Não, não, a gente obrigada. Imagina. Praticamente é obrigado. Tem que provar, tem que provar. Não, mas a gente não quer, por favor, não. Não, diretora, não. Tem que comer, não. Gente, vem e pensa que a gente não quer, né? Ó, macio, macio. Macio mesmo. É, concordo. Que sabor incrível que fica, Léo. Fica muito bom. Delícia, hein, gente? Realmente, com a amora vai ficar delicioso também. É um bolinho pra fim de tarde, né? Um cafezinho. Um chazinho, um cafezinho. Uma delícia. Uma delícia, você vai gostar também. E olha, o sabor ficou uma delícia com a frangoesa. E é claro, com outros sabores também vai ficar. Maravilha. Agora, Léo, tá na hora da gente ir embora já? Já? Nossa, que rápido. Passou rápido o nosso programa hoje, não? Eu pedi mais 30 minutos pra esse programa. Ai, vamos. Boa ideia. Pra ficar mais tempo com você aí do outro lado da telinha, né? Ó, beijo no coração de todo mundo. Excelente domingo. E muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Beijo, viu? Obrigada pela companhia. E é claro, domingo que vem a gente tá de volta a uma da tarde pra encontrar com você aqui. E almoçar juntinho com você também. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.